Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí tentando conectar com o nosso escritor, mas ele não está conseguindo entrar e eu não sei porquê. Vamos tentar aqui conectá-lo. Vamos tentar aqui. Vamos aguardar o nosso escritor entrar. É o Caio? É o Caio! É o Caio, que a gente vai bater um papo agora, se a gente conseguir conectar ele. O problema é que ele nem aparece por aqui, gente. Oi, tudo bom? Agora estamos vendo o nosso escritor. Caio, querido, o que aconteceu? Eu tentei entrar aqui, mas nem estava dando. Acho que na hora que você a convidou, eu apertei para participar. O Caio, o seu som está baixo. Estou ouvindo agora? Agora melhorou, muito bem. Querido, seja muito bem-vindo ao meu projeto de entrevistas. Muitíssimo obrigada, tá? Por você disponibilizar tempo. Ter paciência com o Instagram, porque ultimamente ele está uma porcaria. Mas muitíssimo obrigada, tá? Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Conhece o Rio? Conheço, conheço. Vontade de ir para ir, mas nunca fui. Veio a Bienal esse ano ou não? Não, não vi. Ano que vem vem aqui em São Paulo. Será que a gente se encontra? Tomara que sim. Muito bem. Eu estarei provavelmente em São Paulo. E aí a gente se encontra para trocar figurinhas, tá? Tá bom. Maravilha. Cara, você está com o seu livro aí, Bagunça Poética em mãos? Está aqui. Gente. Bagunça. Deixa eu só ver essa capa que está diferente da que eu estou vendo aqui no site. É uma capa simples. Toda branca. Toda branca. Você não botou nenhuma. É porque tem duas versões. Essa é a da Clube dos Autores. E essa aí provavelmente você está vendo. É a da WeClap. Mas tem uma outra capa, Caio? No site da Amazon também, né? É. A Amazon também tem outra capa. A gente mudou um monte de capa. São três capas diferentes, então, gente. No site da Amazon vocês vão ver uma. Na Clube de Autores outras. Mas o nome é o mesmo. Bagunça Poética. Tá? Que é o nome do livro. Agora, Caio, antes da gente entrar e ir no livro, eu queria saber o seguinte. Você, em 2020, montou um grupo, fundou um grupo pelo WhatsApp só de escritores, é isso? Isso. A gente escrevia alguns duetos, né? Alguns poemas pelo WhatsApp, né? E aí eu percebi que dava certo esse conjunto assim, né? E aí eu quis colocar mais pessoas nisso. Aí eu criei o grupo. Já contei com 50 pessoas já no grupo. Minimum! E são todos escritores ou tem escritoras também? Tem menina e menina. De todas as idades. Que maravilha! De todas as idades. E nesse grupo ainda existe, né? Existe, graças a Deus. Ai, que delícia, gente. Mas vem cá. Esse grupo é fechado? Como é que faz pra participar desse grupo? Não é fechado. A gente abre alguma de vez em quando pra novos membros. Atualmente eu acredito que seja fechado, né? Mas a gente sempre aceita novos membros. É só mandar mensagem no nosso Instagram e aí a gente avalia direitinho. Ah, gente. Qual é o Instagram pra quem quiser conhecer, trocar uma ideia com você, perguntar se pode ser membro ou não. Qual é o Instagram? É, arroba The Order of Poets. É, Order of Poets em inglês. Ah, é o nome do grupo. Muito bem. Agora, esse grupo de WhatsApp, ele cresceu bastante, né? Ele cresceu tanto que acabou virando um livro. Só que não tem participação de todo mundo. Você selecionou nove autores pra esse livro, Bagunça Poética? Foi isso? Não. São 26 poetas. Na época a gente tinha 30 pessoas, mais ou menos, né? E aí algumas pessoas não conseguiram participar e aí foram 26 poetas e poetisas que participaram. E como é que surgiu a ideia de juntar essa galera pra escrever um livro? É. Então, a gente sempre teve essa questão do eto, né? Que eu achei interessante, se mais pessoas participassem. E a gente não queria só ficar no Watchpad ou... A gente sempre, nosso pensamento sempre foi crescer, né? Então, o pessoal tinha o sonho de ter um livro físico. Então, eu achei interessante a gente criar esse livro, né? Realizar, assim, o nosso sonho, né? Não só o meu, mas de muitas pessoas do grupo, né? E acabou dando certo, né? Graças a Deus. Todos os membros vieram do Watchpad? Os originais, sim, que eram 20, né? Mas depois está surgindo do Instagram, de todo lugar agora. Você ainda tem o seu perfil no Watchpad? Tem. Não escrevo muita coisa lá, mas ainda tem. Tem obra sua ainda disponível pra quem quiser ler? Então, no meu pessoal, só tem um conto, né? Quem quiser ver, é Caio, Gabriel, a Erk, o meu perfil. Mas tem o perfil do grupo, que está cheio de poemas, de livros, né? A gente escreve sempre que dá lá. E é o mesmo nome, né? The Order of Poets. O nosso nome é a Order of Poets em inglês, né? Deixa eu botar aqui pro pessoal que quiser acompanhar lá na plataforma do Watchpad. Porque eles disponibilizam, tem obras lá, enfim. Vou botar aqui pra vocês. Esse, gente, é do Watchpad, tá? Vou botar aqui pra vocês. Pronto, aí já segue lá pra acompanhar o trabalho dessa garotada que tá aí envolvida em literatura dos pés à cabeça. Agora, ô Caio, você tem aí algum outro plano, por exemplo, de produzir um novo livro com toda essa galera? Como é que tá isso? Sim. Sim, a gente tem ainda planos. A gente quer... Sempre o nosso objetivo foi crescer, né? Então, a gente tem planos pra... Não só mais um livro, mas... Aí... Um monte de livro a gente quer escrever, né? A gente quer atingir o nosso objetivo, que é ser reconhecido, né? Apesar do grupo ter crescido bastante. A gente tem potencial pra crescer mais, né? Então, a gente vai, com certeza, fazer mais livros. E tem algum escritor que não é apenas... É só poeta, por exemplo. Tem romancista, tem voltado ali, escritor pra terror. Vocês estão planejando fazer uma narrativa longa. Porque, assim, gente, eu fico imaginando a atmosfera de um grupo com mais de 50 autores, todos se unindo em prol de uma única causa. Publicar livros, principalmente escritores que vieram do Wattpad, que a dinâmica é totalmente diferente. O Wattpad é uma gama imensa. Milhões de leitores, centenas de escritores. E ir pra Amazon, por exemplo, o trabalho muda. Porque requer ali o processo dos editoriais, como diagramação, capista, revisão. Então, como é que foi, Caio, passar por esses processos no meio de tanta gente? Porque, assim, ah, não, eu prefiro que a capa seja assim. Não, a revisão ainda não ficou boa. Como é que foi até ele ficar pronto? Então, a gente não teve muito conflito, né, de ideias, porque a gente é um grupo bem democrático, né? Sempre que a gente encontra um impasse, assim, alguém acha que, ah, não tem que ser feito assim, a gente faz uma votação. E a gente sempre mantém informado o pessoal do grupo, né? Existem pessoas que fazem, já publicaram livros independentes. E aí já sabem como fazer capa, né? Como funciona mais esse mundo assim, né? Então, a gente já, a gente utiliza a experiência, né? A qualidade de cada um do grupo pra, né, pra conseguir sair esse livro, né? Então, foi o pessoal sempre muito aberto, respeita a ideia dos outros. Então, sinceramente, funciona muito bem. Acho que o grupo tá, tanto tempo assim, né, crescendo, tanto tempo aí na ativa, porque a gente se respeita e a gente respeita a opinião dos outros, né? A gente sempre dá opiniões construtivas sobre algum poema, a gente, sobre todo tipo de obra que os próprios membros, né? Tem, né? Eles têm, como você perguntou antes, né? Se tem romancista, tem bastante. Eu mesmo escrevo conto de terror, né? Então, a gente sempre, quando a gente escreve uma coisa independente assim, a gente vai lá, mostra pro pessoal, pergunta a opinião, e o pessoal sempre dá a opinião construtiva, né? Então, acho que é um grupo bem unido. E isso ajuda bastante. Essa união é bem importante. O Ruf tá falando aqui, eu faço de tristeza e amor. Você faz o quê? Poemas voltados pra tristeza e amor, Ruf? É isso? É bom também, hein? Tem um público. Me mandando, foi. Ele escreve bem, hein? Agora, ô Caio, antes da gente conhecer um pouco mais sobre bagunça poética, você tem outros livros publicados pela Amazon de maneira solo? Solo, não. Ainda não. Pretendo fazer, mas ainda não. E antologias, você costuma participar também? Ou ainda não teve a oportunidade? Ainda não tive a oportunidade, só com o grupo mesmo. A gente já publicou dois livros, o Bagunça Poética e o Conexões, que também tá na Amazon. O Conexões fala sobre o quê? O Conexões, ele é um pouco mais... Segue vários temas, né? O tema principal é amor, né? Mas segue alguns capítulos, tipo, tem amor paterno, amor materno, amor de amizade, amor romântico. Todo tipo de amor a gente fala, né? Nesse livro. Aí são... São sentimentos que geram conexões com outras pessoas, né? Então, a gente escolheu esse tema, o amor. E aí tem todo tipo de... Eu tô procurando aqui o Conexões e não tô achando. Você tem ele físico aí? Físico não, é só digital mesmo. Que engraçado. Não tô achando ele aqui no site da Amazon. Será que é estranho? Gente, se vocês tiverem um link aí de conexões, mandem aqui na mensagem, né? Pra que a gente possa conhecer um pouquinho mais. Agora, bagunça poética. Por que precisamos seguir um tema? Que tal uma bagunça? Eu te convido a mergulhar neste livro. São poemas que abordam diversos assuntos. Ô, Caio, quais assuntos são inseridos no bagunça poética? Olha, tem de tudo. Tem de tristeza, tem de amor. A gente, anteriormente, a gente tinha publicado um outro livro, Notepad, né? E uma resenhista, né? O solo poético, né? Antes desse. Falou pra gente que... Elogiou, né? Mas falou que o nosso livro era uma bagunça poética. Uma bagunça poética. E aí eu achei interessante essa fala dela, né? E aí eu decidi fazer um livro, misturar todo tipo de tema, não limitar o amor ou a tristeza. Falar, fazer com que os autores se expressassem, né? Porque eu acho que quando os autores se expressam com liberdade, eu acredito que saem coisas muito boas, né? Então, deu certo, né? O pessoal não fica limitado a um tema só. Exatamente. Mas aí essa diversidade engloba tristeza, amor, luto, sei lá, conflitos. Foi toda essa junção que vocês jogaram no liquidificador. É isso? Todo tipo de sentimento que os autores sentiram na hora de escrever, eles botaram e a gente publicou. E vocês levaram quanto tempo pra produzir bagunça poética? A gente é bem rápido, né? Mas o bagunça poética eu acho que durou uns três meses pra gente fazer tudo direitinho. Acho que sozinho demoraria mais tempo, né? Mas como a gente é em grupo, a gente foi lá... A gente poderia ter feito até mais rápido, né? Só que eu tenho uma mania de ser meio profissionista, né? Então eu ficava revisando os textos tudo a cada dois e dois dias. Mas a gente demorou mais por causa disso. Mas daria fazer em dois meses, mais ou menos. Eu tô vendo aqui que o livro tem em torno de 170 páginas, não é isso? Foram inseridos o quê? Em torno de 160 poesias? 165 talvez? Cada poeta fez três poemas, escreveu três poemas. Então ainda eu acho que uns 70, mais ou menos, por aí. Ah, muito bem. Agora, mostra... Ah, fala, Caio, desculpa. Só que os poemas são... Alguns escrevem poemas mais curtos, outros poemas mais longos, né? Deu essa diferença. Deu essa diferença, entendi. Lê um poema pra gente, Caio, do livro, pra gente conhecer um pouco mais a sua escrita ou a escrita de algum amigo seu, escritor que participou do projeto. Se você lê de outro escritor, fala o nome dele pra que a gente possa conhecer também. Deixa eu ver aqui. Pode ser o primeiro poema do livro, o meu? Pode, claro. O canto Ouça a melodia do mar As ondas a cantarolar O oceano e seus amantes Atraindo-os com seus sons distantes Irei de encontro ao compositor Dessa bela obra que consigo traz amor Uma mão toca o meu cabelo Faço um apelo Quem é? Que não seja um qualquer Que seja a figura que aparece em meu sonho Pois se for, me revelaria risonho E sem a probabilidade de retornar Irei em direção ao mar Para que no amor eu vá me afogar O Caio é uma graça, né, gente? Bom, continuando aqui com a sinopse de bagunça poética Este é um livro para todos que querem amar a poesia Eu acho que a poesia é unânime, né, Caio? Todo mundo adora a poesia Por que você acha que as pessoas têm esse grande facinho Pelos poetas e pela poesia? Eu acho que todo ser humano, toda pessoa Ela tem uma necessidade de se expressar, né? Quando a gente não se expressa A gente acaba se sufocando E não ficar assim, nesse vazio, assim Não é uma coisa bem desconfortável Então a gente procura a maneira mais Talvez mais fácil Alguns procuram pinturas Mas a maioria que eu conheço, né Por estar no meu círculo de poetas Procura uma poesia porque é uma maneira mais fácil de se expressar, né? Uma maneira de tirar tudo aquilo que está entalado aqui no peito E isso é muito bonito Porque além de a gente acabar se expressando Se conseguindo liberar tudo aquilo que tem no nosso peito A gente ainda faz arte com isso, né? Então eu acho que isso é muito bonito Isso é uma coisa que marca bastante Por isso que deixa a poesia tão bonita E tão impactante Exatamente Eu acho que a poesia é uma forma aí também De expor para quem escreve e para quem lê Porque várias leitoras e leitores São envolvidos nessa atmosfera de um poeta Quando ele escreve o que está dentro dele Seja na dor ou na alegria Uma forma que ele tem de usar a arte Para expor seus sentimentos, suas aflições E isso acaba chegando nos leitores O que abrange aí uma gama de leitores no mundo todo Quando a gente fala de poesia e poetas Aqui não vamos ficar presos a temas e assuntos específicos Falamos sobre o que quisermos Seja sobre amor, dor ou qualquer sentimento que tivermos que expressar Podem chamar de bagunça e desorganização Mas nós chamamos de arte Sensacional Quem fez essa sinopse, Caio? Foi eu Você falou que você é bastante perfeccionista Qual o teu signo? Meu signo é o Soares Não tem nada a ver O signo do cão que é a Ares, gente Pelo amor do pai É o signo do cão A gente até se benze quando bate de frente com o Ariano Você é perfeccionista só quando se trata de literatura? Ou é tudo à sua volta? Eu acho que só quando trata dos meus poemas Em relação a algum projeto do grupo Eu sempre quero que saia direitinho Então eu acho que mais para isso Coitado dos membros desse grupo Gente Ô Caio, você fez lançamento do livro físico? Juntou uma galera? Ou não conseguiu reunir todo mundo? Teve lançamento ou não? Não, a gente fez tudo online mesmo A divulgação só Foi tudo online Vocês já vêm trabalhando em cima da divulgação De maneira simultânea? Ou é só um ou outro que divulga? Ah, todo mundo divulga um pouco o livro, né? Aí a gente faz projeto de divulgação E todo mundo dá aquela forcinha Todo mundo ajuda Muito bem Agora, avaliando esse livro de vocês, né? Que tem muita gente envolvida nesse projeto Mas na sua opinião Qual foi o maior desafio De produzir e concretizar essa obra? Então, eu acredito que Teve muita dificuldade, né? Mas eu acredito que Essa questão de querer que saia tudo Bem certinho, sabe? E a gente ir revisando Tudo direitinho Sabe? Por se tratar de um sonho nosso, né? Ter um livro publicado Era bem delicado, né? Então a gente sempre queria Que saísse tudo direitinho Tudo perfeitinho E... Mas a ansiedade Que dava... Deixava a gente um pouco assim Se vai dar certo Se a gente vai conseguir Se as pessoas vão ler E... E acho que essa era a ansiedade Que dificultava um pouco, né? E aí... E aí... Acho que é isso mesmo A ansiedade é inimiga do escritor Né? É inimiga a ansiedade Eu tô aqui dando uma olhada Nos poemas do livro, né? E teve um que me chamou a atenção E aí eu vou falar o nome Você fala o nome do escritor Ou da escritora que escreveu Um leve pesar dê-lo Sabe de cabeça Essa quem escreveu? Não, deixa eu ver aqui Eu vou ler aqui Você procura o nome Porque eu vou ler aqui Que eu gostei Era alvorada Quando me perdi Atônito Despertei Na sensação de um frenético abduzir Apalpei pernas e braços Querendo um qualquer sentir Duvidei do próprio abraço Ao ponto de me afligir Sem sono, sem dono O maestro que orquestra Meu sonho e o conduzir Prestes a descontar Entre a hora e era Desvanecer Da ponte seteada para o abstrato Inconsciente do tempo e espaço Cair Num precipício de um infinito E seu fim Agarro-me Numa cortina negromulosa Paerada no vácuo Assisto meu corpo no espaço Subir de vir-se De cima para baixo Minha alma entrelaçada Ao nada Estendo o braço Na direção dos meus membros Despedaçados Observo Ao profundo atingir E descubro No obscuro Um minúsculo paraíso Do outro lado do muro Um mistério escondido Dentro de mim O claro E o escuro Adorei esse poema Quem escreveu? Ah, essa Essa Já até Na hora que você falou Já começou a ler Eu já desconfio de quem era Do Alex Alex Parabéns Não te conheço É o que, Caio? É um dos membros mais antigos Do grupo Já conheço direitinho Já A escrita dele É muito boa Eu adorei esse poema Agora Caio, me fala uma coisa Você é leitor? Você tem uma relação Com a leitura? Ou só com a escrita? Olha Não tinha muito Eu leio Não tenho muito tempo Para ler Mas Eu Leio bastante também Bastante assim Um pouquinho Mas eu leio Um pouquinho Um pouquinho Caio O que você está lendo agora? Olha Eu estava lendo Eu Pari um pouco Assim Porque Não que É que a A escrita Do Machado de Assis É um pouco difícil De entender E eu Meio Mas eu estava Lendo Alienista Estou quase terminando O conto dele Acho Muito bom Mas é um pouco Difícil de entender Porque a casa Que já é uma Uma escrita Um pouco mais antiga Mas é muito bom Eu não sei qual é a edição Que você está lendo Mas tem uma edição Da Príncipes Ou princípios A editora Que eles estão Produzindo Livros clássicos Em novas edições Com capas Mais bonitas E chamativas Estão mudando Algumas coisas No vocabulário Para que exatamente A geração atual Tenha acesso Com mais vontade Com mais Desenvoltura Para ler Por exemplo O Machado de Assis Então se você puder Procurar Da Príncipes De repente Você ache A leitura Menos cansativa Menos chata Ou entediante Vale a pena Qual é o teu Poeta favorito Ou poetisa O meu preferido Eu comecei A escrever Como eu já disse Alguns contos De terror E Fui vendo As obras dele Mais ou menos E Acabei esbarrando Nos poemas E me inspirei Um pouco Não é totalmente Inspirado Nele Que é o Edgar Allan Poe Mas eu Peguei Me baseei um pouco No poema Corvo Mais ou menos Não consigo chegar Perto da Da maestria Dele Caio Adoro O Allan Edgar O Edgar Allan Poe Adoro 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 Fiz uma Temporada Dele Aqui no podcast Que quando eu terminei A temporada Eu estava exausta Porque o Edgar Allan Poe Joga a gente Num precipício De melancolia Loucura Que nunca Ele nunca leu Experimente É sensacional Você termina as leituras Assim Azuretinha Qual é o ponto dele Que você mais gosta? Ah Eu já Já vi Bastante Mas um Que me Marcou Mesmo Que Foi até Eu era bem Criança Eu li E me Me deu Assim um certo Arrepio Que foi O Gato Preto Eu fiquei meio Assim Com o final Assim Eu fui Nossa Eu achei Bem Um pouco Contubar Até Pela Minha Na época O Gato Preto É sinistro O corpo É O Gato Preto A história Toda É muito Boa Gente Procurem Edgar Allan Poe Quem não leu Leia Pelo menos Um conto Porque aí Vocês vão sentir Qual é O boom Do Edgar Allan Poe Agora Ô Caio Você tão novinho Tá entrando Nesse meio Literário Com uma bagagem Imensa Quando é Que foi Que você Essa sua chave Virou de você Bom Agora Eu vou publicar Livro Vou fundar O meu grupo Quero esse Contato literário Quero conhecer Outros escritores Quando é Que foi Que você Resolveu Ser escritor Publicado Olha Eu sempre Escrevia Algumas Coisas Eu escrevia E guardava Para mim Eram Contos Eu sempre gostei De filme De terror Eu assisti Esses filmes E aí Eu vi Assim Minha mãe Sempre foi Aquele tipo De pessoa Que Qualquer coisa Que acontece No filme Que é irreal Ela fala Isso não devia acontecer Isso não faz sentido Sabe E aí Eu tentava Escrever E eu tentava Escrever Alguns contos Tentando Evitar Esses problemas Sabe Meio que melhorar O Conto Não dava certo Eu lia para ela Ela falava Isso não faz sentido Caio Nossa Mas né E aí Quando eu Eu sempre escrevi E aí Eu tive Com 15 anos Eu tive uma Entra em depressão E aí Foi aquela Mesma coisa Que eu falei Que as pessoas Precisam se expressar Quando elas Né Elas Se sentem Sufocadas E aí Eu Eu não sei bem Como que eu cheguei Né Na poesia Mas eu Comecei A escrever Sobre Com rimas E algumas coisas Assim né E eu Vi que Falando sobre Meus sentimentos E eu via Que aquilo Melhorava Bastante E aí Foi meio Que um tratamento Para mim E Eu Vi que isso Funcionava Comigo Criei Uma Possibilidade De que Sei lá Talvez Alguém Como eu Que estivesse Passando Pelos Mesmos Problemas Que eu Entrasse Nessa Nessa Se sentisse Melhor Também Né E Basicamente Por isso Entendeu Eu acho Que Eu não vejo O meu grupo Só como Escritores Ou É só A nossa missão É só escrever livro Eu acho Que nossa Missão é Tocar mesmo O leitor Sabe Moçar Para eles Que Todo sentimento Seja ele positivo Ou negativo Não é só Ele que sente E A gente Vendo a poesia É um conforto Né Eu acho Que é o mais Importante Foi pelo que Eu comecei A escrever Muito bem Já tinha ali Um chamado Né Gente Não tem jeito Eu coloquei Para vocês Nos comentários O link Do livro Dos autores Tá Bagunça Poética Por quê O podcast É afiliado No site Da Amazon Então Quem clicar Para adquirir Ou ler Pelo Quino Ilimitado Vai ter lá Algumas vantagens Mas tem que ser Pelo link Porque tem código Entre outras coisas Ao longo da live Eu vou disponibilizando O link Novamente Para quem for chegando Ou quem não tiver Acessado ainda Agora Caio Você como Escritor Poeta Fundador De grupo De escritores Qual o conselho Que você dá Para escritores Que estão chegando No mercado E querem Publicar O primeiro livro Olha É uma É Eu não estou Estabelecido ainda Né Nesse Nesse meio Mas é um Pelo que Né Eu luto Diariamente É É bem complicado É um mercado Bem Competitivo É difícil De atrair leitores Mas eu acho Que Acho que Não só Para escritores Mas para qualquer Pessoa que quer Seguir o seu sonho É Não desistir Entendeu Ah Não deu certo Uma coisa Faz o seu plano B Tentativa e erro O erro faz parte Entendeu Então Eu acho que Não desistir Quase Se você não desistir Tentar Dar tudo de si E continuar Lutando Pelo seu sonho Eu acho que é Quase impossível Você não alcançar O que você quer Entendeu Eu ainda não Já alcancei Algumas coisas Que eu queria Graças a Deus E pretendo Alcançar mais E eu sempre Mantenho esse pensamento Eu acho que é Eu acho que é O correto a se fazer É lutar pelos seus sonhos E não desistir Muito bem É uma boa dica Não desistir Né gente O Beto Está falando aqui Boa noite Escritores Verdade A escrita Nos transforma Nos motiva A expressar Todo o sentimento Melancolia A poesia Nos liberta E faz com que Tocamos outras pessoas Que passa por momentos Difíceis É aquilo que o nosso Escritor estava falando É verdade Agora Caio Seria abusar muito De você Que você lesse Para a gente Outro poema Que você gosta Do seu livro Tá mais Vou procurar Um aqui Que eu gosto Já até sei Com tanta gente Envolvida A gente quer conhecer Os autores A gente quer saber Quem são Que escrevem Eu vou procurar Um aqui Que eu li até Esses dias Leio para um Para um amigo Meu E ele falou Nossa Você escreveu Isso aqui Para você Eu falei Não Nossa Escreve melhor Que você Obrigada Amigos São peças Fundamentais Na nossa vida Principalmente Os sinceros Escreve Melhor mesmo Escreve É muito Muito bom Foi esse aqui Opostos Eu cortejo Os dias cinzas E chuvosos Tu contempla Cada raio de sol Que há no firmamento Eu converso Com as plantas Na terna Em esperança Tu dialoga Com pessoas Mas nada Em contra Eu Um calabouço Frio e escuro Tu Um castelo Florido E puro Eu Desenraizado Tu Raízes profundas Eu Pessimista Nato Tu Otimista Farto É do Charles Charles É o nome dele? Ele é um membro Ele não está aqui Na live Mas depois Um beijo Charles Adorei Fala Caio Ele o que? É um membro É um membro Novo Que a gente não tinha Até Até um pouco Tempo antes Do livro Mas aí Graças a Deus Ele entrou E a gente conseguiu Ter os poemas bons dele Maravilha Agora Caio Projetos Para 2024 Dessa imensidão Dessa imensidão De autores Tem? Projeto É o que não falta Acho que tem Ainda mais para esse ano A gente Busca fazer mais livros Com temas específicos Ele entrou aí o Charles Mas a gente Voltando ao que eu estava falando A gente busca Fazer mais livros Com temas específicos Talvez aí Uma sequência Não sei Do bagunça poética Porque eu acredito Que foi um acerto nosso Fazer Espalhar A ideia De não ficar preso Em um tema só E a gente Busca crescer O nosso Instagram também Fazer projetos Com nossos seguidores E Publicar nossos livros Acho Basicamente isso Muito bem Podemos esperar Então do grupo Mais publicações Não só para 2024 Mas também Para agora 2023 Caio Vou pedir para você Escrever nos comentários O Instagram Onde as pessoas Podem Acessar O livro O outro Trocar a ideia Com vocês Principalmente Para que as pessoas Saibam Onde ele está A venda Se eu quiser O seu livro Como é que eu consigo? Bom O livro Ele está disponível Deixa eu escrever Ele está disponível Na Na Oiclap Que é uma Ferramenta nova De leitores De escritores Desculpa O clube de autores Que já é bem Famosa Até, né? Oiclap Site Na Amazon E clube de autores É isso? Caio Querido Para um pouco A câmera Que eu tenho Labirintite E É que eu estou escrevendo Aqui Ai, figura Livro É na Oiclap Clube de autores E site Da Amazon Disponibilizei Aí o link Do site Da Amazon Porque o podcast Afiliado Do site Vocês têm Vantagens Na hora Índia De pirir E ele está disponível No Kindle Ilimitado Para quem É assinante Que maravilha Vou marcar A página Do grupo The Order Of Poets Aqui no Instagram Para que o pessoal Possa Seguir Acompanhar Você quer que eu marque Você, Caio No seu Instagram Também? Pode ser Também É? Qual é o seu Instagram? Caio Arroba Caio Calma aí É Caio Gabriel A Eric Com H Só Caio Gabriel Eu vou botar Como colaborador O grupo Para que todos Possam Ter acesso E quais as pessoas Vão poder também Assistir No canal Do Youtube Spotify Anchor E Amazon Music Do livro Não me livro Caio Querido Muitíssimo Obrigada Você estava Bem nervoso Ou é Muito tímido Mas você conseguiu Se soltar Ao longo da conversa E isso foi Muito legal Eu quero muito Te agradecer Pelo tempo Esses imprevistos De Instagram Acontecem Mas é assim mesmo A gente lida Da melhor forma Dizer Que eu desejo Sucesso Não só para você Mas para esse grupo Que você criou Incrível Lotado De escritores Talentosos E que vocês Voltem Sempre que vocês Quiserem Para outra obra Essa obra Futura obra O espaço O espaço está Sempre aberto Obrigada Tá querido Obrigada Achei muito Achei muito Legal O papo E eu estava Realmente Muito nervoso E Nossa Assim que eu Tentei entrar Aqui Deu errado Vixe O nervosismo Aumentou mais É assim mesmo Não se preocupe Quero agradecer A todo mundo Que entrou Que saiu Que ficou aqui Com a gente Dizer que eu volto Amanhã A partir das duas E meia da tarde Com mais autores Nacionais Caio Obrigada Querido Um beijo Tchau